Ah, eu acho que eu tive contato de dinheiro Ah, vou fazer o resto das Fala comigo, bebê Tá por aí Eu não estou não Boa, papai, cuida, boa sorte, irmão Vamos lá de novo, vamos tirar de busão agora Vamos tirar Vamos tirar toda essa porra Rádio 3 pau e meio Eu acho que eu tinha errado Uma das primeiras perguntas aqui O ajustamento é considerado Uma condição adversa de trânsito A validade da carteira nacional de habitação Eu coloquei 10 anos na outra Eu vou colocar 5 nessa A validade de permissão para dirigir De 1 ano Eu acho que está errado Eu acho que deve ser 2 anos Uma criança é permitida a partir de 10 anos Essa eu tenho certeza Qual a velocidade máxima na cidade Eu tenho certeza 120, tenho certeza Colisão frontal Eu explico o contrário Ok Veículo imobilizado Remoção do veículo É considerado crime de dirigir Vou ver com o motor Não ter habilitação E se dirigir Sobre efeito de álcool 90% Ainda estamos errando uma Ainda em família Puta que pariu Caralho Caralho Eita Olha o tamanho do busão Caralho Busão preto Que da hora O louco Salve salve Gabriel Você está bom meu querido Meu nome é Gabriel Tenho que fazer uma cirurgia De 2 mil Não Tenho que me ajudar Não tenho irmão Infelizmente isso é um problema público Consegue ir Com as autoridades locais Se eu fosse milionário Com certeza eu ajudaria Mas infelizmente não consigo te ajudar Irmão Boa sorte na sua caminhada Que Deus Te provei o sucesso Beleza irmão Galera eu tinha feito um negocinho de cinema Será que vai ficar legal Deixa eu ver Se eu consigo pôr aqui Lembrar onde foi que eu coloquei essa bomba Aqui Eu tinha que tirar os templates Para ficar legal Tô mais no cu Vou deixar que eu te seguir Não tem problema não irmão Fica à vontade Enquanto você estiver nessa sua caminhada E seguindo as coisas Querendo algo em troca Você não vai conseguir nada Vou tirar essa bomba Vou tirar essa bomba Vou tirar essa bomba Tá bom, agulizado. Salve, salve, Júlia. Tá bom, meu querido? Buenas tardes. Ô, louco. Salve, salve, ô Zaltino. Você tá bem, meu querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo follow. Daqui a pouco a gente vai abrir o taticão já, tá, rapaziada? A gente só tá esperando aí a galera chegar. Por não ter ninguém lá no alojamento ainda. A gente tá aqui só tirando a habilitação. Por enquanto. Tá adiantando o processo, né? Que uma hora vai precisar, né? Caralho, que bonitão o prédio azul, mano. Salve, salve. Google, Gugoni. Tu, Gugoni? Como é que funciona isso? Salve, salve, Red 008. Um minuto. Deixa eu só iniciar aqui a paradinha aqui. Rapaziada que tá chegando agora. Muito obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos, hein? É, só aberto aqui. Era eu da rota aí? Ô, louco, homem. Aí, agora sim. Só escutem, família. Eu vou até desligar, ô. Entendeu? Entenderam, rapaziada? Eu só bora, hein, família. Metinha aí, lançada aí. Caralho. Eu peguei o ponto de trás. Você saiu por quê, irmão? Você que tava no JP Eterno Rosa? JP? Já topei, ô, Thales. Eu uso uma camiseta social rosa, tá ligado? Pode ser eu, ó. Não dá pra ver o personagem. Caralho, primeira pessoa do busom é da hora, hein, mano? Dá pra ver você que é chique e elegante, hein? Era. Daqui a pouco a gente vai abrir o taticão já, tá, família? Se a gente não abrir o taticão, a gente vai lá pra rádio de patrulha. Então, tamo aguardando aí os meninos chegarem aí. Cara, a cidade tá zap demais sem a falta... Como que é? Cara, a cidade tá zap demais sem falar que os caras não sabem fazer o RP. Eu não vi, ô... Vou bater, não. Eu não vi, ô, Thales. Tá foda, né, ô, Gugoni? Ah, eu vou falar pra você, mano, que eu que gosto de um RPzinho, tá ligado? Tá embaçado mesmo, cara. Os caras só querem saber de atirar, atirar, atirar. E aí, é por aqui ou por aqui? É por aqui. Puta, que rotazinha chata esse aqui, né? Ainda bem que é em outro... Em outro mundo, né? Pra tirar a habilitação, senão... O povo ia ficar batendo em você, velho. Não pode bater, que senão perde a habilitação, né? Acho que já tá voltando pro Letrano, já. E essas lombadinhas? Vocês gostaram das lombadinhas da cidade? Parece que nem tem, né? Uma, bichão. Só vai. Pode bater, hein? Aí, tamo voltando pro Detran, já. Boa. Salve, salve, italiano! Tá bom, chifia? Aí! Aí! Eu queria falar pra vocês... É o Lourinho, aqui, ó. Se todos os membros nossos fossem assim... Ah, moleque! Assim, vamos. Assim, vai. Porque você tá ligado que tem membros... E aí? E aí? E aí? E aí?